Salve rapaziada, começando mais um vídeozão pro canal, já deixa aquele likeão pra nós, pra você que tá chegando agora, prazer, eu sou o Camargo Racer Estamos aqui no México hoje rapaziada, pra fazer esse comparativo pra vocês, que cara, eu vou falar uma coisa pra você, mano, essa briga aqui de equipe vai ser complicada, velho Os cara tretou lá dentro do quintal e falou, não, vamos pra pista, vamos resolver essa parada aí, vamos ver literalmente quem que anda mais Curizado, aqui é o seguinte, mano, não tem nem como deixar na tela pra vocês a configuração dos carros, por quê? Porque aqui é mexido e aqui é mexido, ambas estão Stage 3, a diferença é que essa aqui tá com a área 18, essa com a área 17 Essa turbina, o dono falou que não sabe qual que é a configuração certinha, mas o preparador, que é o dos dois carros, falou que essa aqui tem a turbina com rotor e eixo um pouco maior do que essa aqui Então assim, cara, o que que eu acredito que vai acontecer aqui nesse comparativo, apesar que essa roda aqui pode ser que não colabore tanto por ser maior Mas eu acredito ainda mesmo assim, por ela ter uma turbina um pouco menor, que ela vai pular na frente E essa aqui, por ter uma turbina maior, pode ser que ela pusque depois e passe, não sei É aquele negócio, mano, pra saber realmente, a gente tem que botar na pista e acelerar Porque pela teoria, pode ser que aconteça isso Agora a gente tem que ver na prática se realmente é isso aí que vai acontecer Ambas são 2013, né? Aqui você tem filtro... Nessa aqui você tem filtro cônico Que é o filtro DRS que você colocou Não, KN, né? DRS Essa aqui, filtro cônico também Ou seja, cara, a mesma preparação das duas, mano Não tenho o que falar, as duas são a mesma preparação O que vai diferenciar aqui é pior Essa aqui é a versão mais básica, né? Não tem teto Já essa aqui também tem teto Ou seja, mano, tá tudo favorecendo essa aqui pra ganhar Agora é aquele negócio Será que vai ganhar? Vamos ver Vamos botar no nosso México aqui e fazer esse comparativo pra vocês Ambas estão na pódio, né? É, a minha pódio A sua pódio também Aí, tá na gasolina comum Ou seja, tá tudo propício pra essa aqui não andar com essa, mano Não sei, velho Vamos ver Se essa aqui tomar vai ficar feio porque tá de pódio E essa aqui não Essa aqui tá de gasolina comum Então bora fazer esse comparativo pra vocês aí Tamo aqui no México hoje E vamos usar essa reta maravilhosa aqui do nosso México Pra fazer esse comparativo desses carros pra vocês E cês tá ligado que esses carros aqui é meio brabo, né, mano? O que que nós vamos fazer pra poder ser um comparativo leal? Pra não ter discussão Terceira buzina Tira o pé do freio E deixa o carro sair Porque ambas tem o sistema launch control Então tipo, não vai ter como ser Uma, duas Na segunda pra terceira buzina A gente já tira o pé do freio Porque ela vai sair muito na frente Então o combinado que eu tenho com o dono dessa aqui é Uma, duas, três buzinas Na hora que eu vi a terceira Só tira o pé do freio Entendeu? Aí a que tiver o lag menor É óbvio que ela vai sair na frente Agora se as duas tiver com realmente O mesmo lag pra saída Aí as duas vão sair exatamente igual Então, mano, não tem esse negócio de Ah, o Camargo saiu na frente Ah, o cara saiu na frente Não São carros automáticos Eles têm um sistema launch control E a única forma vai ser essa Ouviu o sonoro da terceira buzina Tira o pé do freio Que automaticamente o pé do acelerador Já vai estar fincado Aí nós vamos ver como vai ser o resultado Beleza, gurizada? Agora bora fazer comparativo pra vocês E vamos ver o que vai dar Partiu Bora lá, gurizada Vamos fazer esse comparativo agora aí As duas Q3 Deixa eu abrir o difusor da minha aqui também Pronto, tá aberto Vamos lá Ô Luan O launch é só desligar o controle Puxar no S E apertar E apertar o freio, né? Show de bola Ô nego, então Fica assim, tá? Ouviu a terceira buzina Tira o pé do freio Aí deixa eu ver qual vai ter o menor lag Tá bom? Então vamos lá É, mano, eu acho que o que desfavoreceu ele aí, rapaziada Foi a questão da... Eu vou deixar ele buzinar uma Pra ver se ele sai melhor Ah, ele tirou o pé bem antes Ah, ele tirou o pé bem antes Ele tirou o pé bem antes Pera aí Deixa eu orientar ele direito Bom, rapaziada Ele saiu no modo manual, mano E o modo manual até essa aqui Ela dá um grosso apzinho, entendeu? Aí eu falei pra ele Não, sai no S agora Deixa o carro fazer sozinho Que é melhor Que aí nós vamos ter um comparativo idêntico As duas no S Sem ninguém trocar nem nada Oi? Oi, Luan Não, é nada não Tá Ok, terceiro eu tiro o pé Terceiro eu tiro o pé Não sei se dá pra você ouvir Faz o seguinte Buzina você Três vezes Vai lá Agora deu certo Porque tipo assim Eu ouvi a terceira Eu já tirei o pé Olha a distância Não sei Eu acho que tá dando Alguma coisa no carro dele Porque ele não pode Abrir tanto assim Até tirar o pé antes Tirar o pé antes Você foi no S agora? O Luanzinho vai dar uma tentada ali Vamos ver Ela sai logo quando ela sai Só no S, Luan Vamos ver Chave do carro Chave do carro Chave do carro O Luan Macaco velho Essa Aham Essa Verdade Tá estranho mesmo Essa aqui faz isso aí Se tiver no manual Aí ela vira o 70 Agora se ela tiver no S Do jeito ali é de boa Ela fazia mais só na troca de marcha Aí depois ela firmava Firmava Entendeu Agora ela tá segurando Fica Vamos ver lá E eu acho que pode ter entrado Muita pressão Ó Agora saiu o filé, hein Então esse comecei a laçar Mas se falta Vai ter que ir no manual Vai ter que ir no manual No S dele tá cortando o giro Tá entrando Dá uma acelerada Passa por nós Até no começo da coisa ali Só pra nós ver Vai lá Volta lá no começo Não, Luan Não, melhor Volta lá no começo Que aí você vai dar a distância Que ele tava querendo andar Entendeu? Só pra nós ver É, gurizada A tal da máquina É complicado Tem dia que é assim mesmo Tem dia que ela tá bom Tem dia que ela tá estranha E você vê Até esses carros mais novos Estilo Playstation Eu também tenho a hora Que deixa na mão Não é só os velhos aí não Olha ele aí Fazendo um teste Pra nós ver É, acho que agora deu bom Agora deu bom Vou esperar ele voltar Pra nós lá de novo Rapaziada A parada é a seguinte Mano O carro do Esqueci o nome Desculpa Fernando O carro do Fernando Não tá 100% Mano Não tá 100% É que assim Venhamos e convenhamos Né Fernando Você tem esse costume De fazer isso? Não, primeiro pega Primeiro acelerada Então tipo assim O Luanzinho não O Luanzinho é piolho De autódromo Tá direto com ela Então o carrinho dele Já tá acertadinho Pra ele andar Agora o Fernando não Inclusive é o primeiro Do comparativo que ele tá fazendo Né Ele não é de ficar acelerando Na rua nem nada Então tipo assim Agora ele descobriu Que realmente o carro dele Não tá 100% Então ele vai levar o carro Agora pro preparador Vai falar pra ele O trem que tava acontecendo O Luan deu uma volta aí Como vocês viram passando aí Qual que você O que você acha que tá, Luan? Falta? Tá dando falta Ou tá com vela ruim ali Alguma coisa tem Tipo tá cortando Então vai ser falta Falta de combustível Tipo tá Você sente que o carro Parece que seca E dá aquelas matadas Vai matando o carro E vou falar uma coisa assim Esse tal de falta Isso pra furar um pistão Meu amigo Dois palitos Quebrar uma canaleta de pistão É complicado Mano Vocês viram ainda Que na última puxada Foi tipo Foi da hora Os dois saíram juntinho Saíram juntinho O lag da segunda puxada Foi top Eu deixei ele buzinar Que inclusive foi até melhor E foi da hora, mano Foi da hora mesmo Mas infelizmente Deu esse problema aí Fernando agora vai levar o carro Vai ajustar o carro Depois do ajuste do carro Aí nós vamos voltar aqui Novamente no México Pra fazer esse comparativo Pra ver o que que dá, mano E eu tô ansioso Pra saber o que que vai dar Se a turbina pequena Realmente empurra de baixa Ou se a turbina grande Realmente busca de alta ou não Cara Vai ser da hora, mano Vai ser da hora E vamos fazer novamente Pra vocês aí Inclusive Eu tô atrás De um outro modelo de carro Pra fazer o comparativo Com a Q3 do Luan Que a Q3 do Luan É do Luan É nossa Vamos falar assim, né Luanzinha é primo nosso Então fica mais fácil A gente ter acesso a ela Então vamos ver Se nós ajeitamos outros carros Inclusive você que tá assistindo Você que é da minha cidade Tem algum carrinho exótico aí Tipo um S3 Alguma coisa assim do tipo Ou um Golf GTI Algo assim do tipo Um Jetta Stage 3 Bora fazer o comparativo Com a Q3 Chama eu no direct aqui Chama eu no Instagram E na E-Marca E nós vem aqui no México E faz o comparativo aqui Pra vocês Pra ver se realmente a Q3 É boa de saída Se é boa de média Se é boa de alta Vamos fazer todo esse comparativo Pra nós tirar essas dúvidas Beleza, rapaziada? Agora bora Bora, bora Pra casa Mas vamos dar uma saídinha Primeira segunda ela sai, né? Só pra nós finalizar o vídeo Vamos sair Primeira segunda de novo Só pra nós finalizar esse vídeo Pra vocês aí Pra deixar um gostinho De quero mais Beleza, gurizada? Então vamos acelerar lá E depois nós vamos Bora pra casa Bora lá Bora lá então, gurizada Eu vou deixar ele Ele buzinar de novo Que aí fica melhor Alinha ela direita Que tá meio torta Buzina você Que é melhor Vem pra frente um pouquinho Vem pra frente um pouquinho Vem Vem Pode vir Vem Aí, aí Cara, saímos juntinho, mano Que massa, velho Aí ele já tirou o pé Pode tirar o pé também Que da hora, mano Tipo O lag dos dois Foi exatamente igual Entendeu? E deixando ele buzinar Também eu percebi Que foi até melhor Porque tipo assim Eu consigo ouvir o sonoro Aí eu tiro o pé Aqui no caso Na hora que eu já Triscava aqui Já ouvia Eu tava tirando o pé Então Eu tava saindo Eu tava saindo não O carro estava saindo Um pouco mais na frente Porque Eu consegui ouvir mais rápido Eu buzinando, entendeu? Então ele buzinando Ficou melhor Ficou da hora Ficou bem Bem espaçado Deixa eu desligar aqui O difusor E aí? Mas você trocou com 5 Não foi De primeira pra segunda Nossa, velho É, né? Vai ter que dar uma geralzinha nela Dependendo Fazer até um Fazer um Um mapa, né? Remap Não sei como que é que fala No câmbio Entendeu? Pra ver se altera isso aí também Vem andando mais rápido Porque Porque aí Tira isso aí Entendeu? Deixa Adianta um pouco a troca Que eu acho que fica melhor Né? Mas foi da hora Foi da hora o rolê E Depois que ajeitar Vamos marcar Vamos fazer de novo Vamos ver se vai entrar Mais uns carrinhos diferentes também Que ainda dá pra fazer uns É Da hora Então vamos que vamos Vamos subir Fernando Obrigado Valeu mesmo aí pela Fica na força Tamo junto Olha lá Ela tá dando a falhada Tá vendo? Vai ter que dar uma geral Nisso aí Dar uma geral Vai ficar da hora Vai ficar bacana o carrinho dele Tipo assim Ambas são stage 3 Entendeu? Então tipo O carrinho tem Os carrinhos tem pedigree Só que tem que ter O acertozinho Fino, né? Deixar o trocinho filé Pra poder não Não dar esses grosso aí E é como eu expliquei também Né mano? O Fernando não é de comparativo Tá ligado? Rapaziada Ele não é de ficar acelerando O primeiro Inclusive É o primeiro acelero dele Né? Então ele não sabia Como que tava o carro Porque tipo assim Você tá na cidade Dando um rolezinho E tal Aí tá Abriu o semáforo Você dá uma estigadinha Num semáforo No outro É uma coisa Agora você vem aqui mesmo Pra pista Onde você vai ter que acelerar aí Seiscentos Mil metros Aí é diferente Aí você vê que realmente O carro É Ou o carro tá bom Ou o carro tá ruim Que no caso Viu que o carro dele Não tá legal Né? Já aqui não Aqui é pior de autódromo Aqui tá direto no autódromo Então ele já sabe Que o carrinho dele tá filé Entendeu? Mas foi da hora Mano Espero que vocês tenham curtido Esse vídeo aí É como eu costumo dizer Tem vídeos Que vai embora Do começo ao fim Lindo Agora tem vídeo Que nem o começo aí Que a gente teve que abortar Por conta disso aí Lógico A gente não tá aqui Pra quebrar carro de ninguém Tá rapaziada A gente tá aqui Pra fazer o comparativo Deu certo? Beleza Não deu Infelizmente a gente refaz outro dia E as malas? Ah é Pegaram o Voyage Vamos parar aqui É que ele tava com as malas No porta-malas lá do carro dele Aí eu falei Mano Tira as malas Tira as malas Bota lá no No meu Voyage Que aí fica Fica justo né E ambos estão com cadeirinha Tá rapaziada Aqui tem cadeirinha A dele também tem Vou tirar as malas ali Do Voyage Tô falando aqui Fernanda Ambas estão com Ambas estão com cadeirinha Ali tem cadeirinha De criança Isso aqui também Tem cadeirinha de criança Aí só tirou as malas dele Que acho que ele vai viajar Olha lá A cadeirinha lá Vai Jorim Vai E é isso aí Fernandão Obrigado irmão Tamo junto É nóis Luazinho Por ter cedido aí A Q3 E é isso aí Agora bora finalizar o vídeo Rapaziada Tchau 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 Tchau